No capítulo desta terça-feira, da novela Travessia, você verá que Brisa irá meter os pés pelas mãos, perdendo a paciência de vez com Ari, fazendo com que o rapaz se arrependa de todos os seus atos. Por outro lado, Ari vai enganar o pai de Kiara e pegar o que o empresário esconde atrás da parede, mas o que ele não espera é que por pouco poderá ser pego em flagrante pela Dina. Você verá também que Cidária marcará um encontro escondido com Thalita no hospital, pois ambas desconfiam das atitudes de Ari. Desse jeito, as duas começaram a investigar cada passo do vilão.